Jaiá, Jaiá, Ressu Christa, Jaiá, Jaiá, Ressu Christa. Jaiá, 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 Ressu Christa. Jaiá, Jaiá, Ressu Christa, Jaiá, 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 Ressu Christa. Jaiá, 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 Jaiá. Seja feita sempre Na sua vontade Aqui na terra Onde estamos Como ela é feita aí no céu Onde somos Dá-nos hoje, Pai O pão nosso de cada dia Pão pro corpo Pão pra mente Pão pro coração Acima de tudo O pão pra nossa alma Perdoai, Pai As nossas ofensas As nossas faltas As nossas dívidas Assim como devemos também Perdoar aqueles Que nos ofendem, que nos faltam Aqueles que nos devem Não nos deixem Cair em tentações Em provações Em ilusões Em depressões E livrai-nos, Pai De todo o mal Pois Teu é o reino O poder E a santa glória Para sempre Que assim seja Amém Jaya, Jaya Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Jaya, Jaya Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Jaya, Jaya Esu Christaia Jaya, Jaya Ressucristai